Na manhã do último domingo, um acidente de trânsito ocorreu em Rolim de Moura. O condutor de uma motoneta bis atingiu uma caçamba de entulho que estava parada na rua. De acordo com informações, o motociclista seguia a rua Barão de Melgaço, sentido o bairro Boa Esperança, quando acabou coligindo com a caçamba. Em razão do impacto, o motorista acabou sendo lançado a ela. O condutor sofreu uma fratura no fêmur direito, sendo encaminhado à unidade de pronto-atendimento pelo corpo de bombeiros. A polícia militar também foi acionada, tomando as devidas providências.